Fala, concurseiros! Se você não me conhece, meu nome é Samuel Aloysio e este é o Legislação. Aula 2, Decreto-Lei 220 e Decreto 2479. Então, vai assustar o canal, ativa as notificações e, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Concurso Tribunal de Estado do Rio de Janeiro, Decreto-Lei 220, que é o Estatuto, e Decreto 2479, que vai regulamentar esse Estatuto. Aula 2, veremos o que na aula de hoje? Investidura, cargos em comissão, função gratificada e a substituição, né? Como vai se dar a substituição? Veremos tudo isso aí na aula de hoje. Iniciando, Decreto-Lei 220 de 75, o Estatuto. O que ele vai dizer a respeito da investidura? A investidura em cargo público efetivo ocorrerá com o exercício, diferentemente da investidura para cargo em comissão, que vai ocorrer com a posse. O prazo é de 30 dias contados da publicação do ato de provimento, nos casos de quê? Nomeação, reintegração e aproveitamento. E esse X aí, professor? Nós sabemos que esse X quer dizer que tem algo desatualizado, hein? A transferência não foi recepcionada pela Constituição. Nós vimos isso bem detalhadamente na aula número 1. Se você não viu, eu vou deixar ela aqui no card. É só clicar e dar uma olhada lá. Então, o prazo para investidura é de 30 dias contada da publicação do ato de provimento. Esse prazo pode ser prorrogado. Quais os requisitos? A critério da administração e por motivo relevante. O decreto 2479 vai especificar um pouco mais essa prorrogação. A prorrogação vai se dar mediante requerimento do interessado e pode ser prorrogado por até 60 dias, contados a partir do término do prazo inicial, que é de 30 dias. Então, quando acabar os 30 dias iniciais, ela pode ser prorrogada por mais 60. Mas isso tem que ser requerido pelo interessado, né? E a administração vai dar ou não. Isso aí é uma discricionalidade dela, né? Então, o decreto vai acrescentar esse detalhe aí. O que o decreto vai falar mais a respeito da investidura? Ele vai especificar mais, né? Então, cargo em comissão de direção e associamento superior, o DAS, do grupo 1, ocorrerá com após. Esses são os cargos lá do topo da pirâmide, né? São os cargos em comissão de direção e assessoramento superior, né? Então, aí a investidura vai ocorrer com após. Diferentemente dos cargos em comissão DAE, direção e assessoramento intermediária. Aí é um degrau abaixo, né? Eles pertencem ao grupo 2. A investidura, nesses casos, dos cargos comissionados DAE, ocorrerá com o exercício. Igualmente, com os cargos de provimento efetivo. A investidura vai se dar também com o exercício. Aí o prazo é o mesmo do decreto-lei. Prazo de 30 dias, contados da publicação do ato de provimento ou da simples investidura. Então, muito cuidado aí. Cargo em comissão DAS, ocorrerá com após a investidura. Cargo em comissão DAE, com o exercício. A mesma coisa com o cargo de provimento efetivo. A investidura vai ocorrer com o exercício. Prazo de 30 dias da publicação do ato de provimento. Então, quais são os requisitos essenciais pra investidura? O decreto-lei vai trazer aí um rol de requisitos pra poder haver a investidura em cargo público, lá no Rio de Janeiro. O regulamento vai dizer o quê? Requisitos para a posse e para o exercício. Nós acabamos de ver que a investidura vai se dar com a posse e com o exercício. Aí só tá falando de uma maneira diferente. Então, quais são os requisitos essenciais pra investidura? Verificará a subsistência dos previstos lá no artigo 2, parágrafo 10. E que isso aí são os requisitos para inscrição em concurso público. Nós vimos na aula anterior. Se você não viu, aqui eu vou deixar no card. Qual é os requisitos? Requisitos, idade, não poderá ser inferior a 18 anos. Nacionalidade brasileira, pleno gosto de direitos políticos e quitação com as obrigações militares. E esse X aí, professor? Isso aí quer dizer que está desatualizado. Nós falamos isso na aula anterior. Então, dê uma olhada aqui no card. Então, aí são os requisitos para inscrição em concurso público. São também requisitos essenciais para a investidura. Idade não pode ser inferior a 18 anos. Nacionalidade brasileira. O regulamento vai especificar esse ponto um pouco mais. Nacionalidade brasileira ou portuguesa. Aqui está falando de quê? Do português equiparado. Desde conhecida, na forma da legislação federal pertinente, a igualdade de direitos e obrigações civis. Então, português equiparado vai ter os mesmos direitos do brasileiro naturalizado. Nós vimos isso também na aula anterior. Dê uma olhada lá. Pleno dos direitos políticos e quitação com as obrigações militares. Vamos ver os outros requisitos agora. Habilitação em exame de sanidade e capacidade física. Realizada exclusivamente por órgão oficial do Estado. Então, exame de sanidade física e exame de capacidade física. Declaração de bens. Quando você entrar lá, você tem que declarar quais bens você tem. Habilitação em concurso público. Bônus antecedentes. Antecedentes. Nesse caso aqui, o decreto vai especificar um pouco mais também. Então, como é que você vai aprovar os bons antecedentes? Por atestado de antecedentes. Expedido por órgão da justificação do Estado do domicílio do candidato à investidura. Então, bons antecedentes mediante o atestado de antecedentes. Prestação de fiança também não foi recepcionado pela Constituição. Declaração se detém outro cargo, função, emprego ou proventos de inatividade, né? Para ver se você tem cargo acumulável ou não. Inscrição no cadastro de pessoa física. Aqui, o CPF, né? Você tem que ir lá declarar o seu CPF também. Então, aí estão os requisitos. Isso aqui é um rol meramente exemplificativo, né? Pode vir outras condições especiais em lei ou regulamento. Então, isso aqui é apenas um rol exemplificativo. Estão aí os requisitos da investidura. Outros detalhes sobre a investidura. Será tornada sem efeito a nomeação se o exercício não se verificar no prazo. Qual prazo, professor? 30 dias. Então, a nomeação vai tornar sem efeito se você não entrar em exercício no prazo de 30 dias. O funcionário que deva entrar em exercício em nova sede terá prazo de 5 dias, né? É o período de trânsito contados da publicação do ato que o determinar. Então, por exemplo, se você for removido de um lugar para outro, então você vai ter 5 dias para entrar em exercício lá na nova sede. Isso aí é o período de trânsito. O funcionário que deve entrar em exercício em nova sede terá prazo de 5 dias da publicação do ato que o determinar. O termo de posse vai consignar o quê? A declaração de bens. Então, quando você tomar posse, você vai fazer a declaração dos bens que você tem, né? Então, o decreto vai trazer mais um ponto aqui. Incluídos os do cônjuge, se for o caso. Se você for casado, é declaração sua e do seu cônjuge. Então, é uma especificidade aí do decreto 2479. Mais detalhes aqui sobre a investidura. Não será exigido, no caso de reintegração e aproveitamento, a nacionalidade brasileira, quitação com as obrigações militares, bons antecedentes e habilitação em concurso. Por quê, professor? Porque, no caso da reintegração e aproveitamento, lá quando você entrou no concurso público, lá quando você entrou no serviço público, lá atrás, você já comprovou tudo isso daí. Então, não precisa comprovar de novo. Então, isso aí não será exigido no caso de reintegração e aproveitamento. Isso aí está disposto tanto no decreto-lei 220, que é o estatuto, como no decreto 2479, que é o seu regulamento. O funcionário efetivo que for provido em cargo em comissão não vai precisar comprovar aquele rol de requisitos para a investidura, não. Ele vai precisar comprovar apenas esses dois aqui. A declaração de bens e a declaração se detém o quê? Outro cargo, função, emprego ou se recebe proventos de inatividade. Aqui é para ver se há compatibilidade lá com os casos de acumulação legal. Vamos lá. A competência para dar posse será indicada em legislação específica. É isso que diz o decreto 220, o estatuto. Qual é a legislação específica que vai dispor sobre isso aí? É o decreto 2479, que vai regulamentar o estatuto. Está aí. São competentes para dar posse. Quem é investido em cargo público mediante posse? É o cargo em comissão das, né? Direção e estruturamento superior, né? Aquele amigo do rei, lá do topo da pirâmide. Então, são competentes para dar posse aos cargos em comissão lá do topo da pirâmide. O governador, ele vai dar posse para quem? Os cargos em comissão de secretário de Estado e as autoridades abaixo dele, abaixo do governador. Então, o governador vai dar posse para os secretários e as autoridades diretamente subordinadas a ele. Já os secretários vai dar posse aos ocupantes dos cargos em comissão das suas respectivas secretarias, inclusive os dirigentes das autarquias que forem vinculadas às suas pastas. Então, os secretários de Estado vão dar posse aos ocupantes dos cargos em comissão no âmbito das suas respectivas pastas, inclusive os dirigentes das autarquias que estiverem vinculados a essas secretarias. O chefe de gabinete militar, o PGE, Procurador-Geral do Estado, e o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público vai dar posse aos ocupantes dos cargos em comissão no âmbito dos seus respectivos órgãos. Esses aqui são os chefes desses respectivos órgãos, eles vão dar posse lá nos seus órgãos. E os dirigentes de autarquia vão dar posse aos ocupantes dos cargos em comissão das respectivas autarquias. Então, aí é a competência para dar posse. E quem é competente para dar exercício? Quem é investido em cargo público mediante exercício? É o cargo em comissão DAE, Direção e Assessoramento Intermediário, e os cargos de provimento efetivo. A investidura deles se dará mediante exercício. Então, quem é competente para dar exercício? Quando se tratar de cargo em investidura de cargo efetivo, é o secretário de Estado de Administração. Então, é o secretário de Administração que vai dar exercício, tanto para o cargo de provimento efetivo, como para os cargos em comissão DAE, Direção e Assessoramento Intermediário. O decreto 2479 vai colocar mais um ponto ali. A competência para dar posse e para dar exercício, ela pode ser delegada. Então, essas autoridades aí, elas podem delegar essa atribuição. A atribuição de dar posse e a de dar exercício. Ela pode ser delegada para outra pessoa. Agora, vamos falar sobre os cargos em comissão, função gratificada, e os cargos em provimento em substituição. Vamos lá. Cargos em comissão é destinado ao quê? A Direção, Chefia e Assessoramento Superior. Ora, professor, você pulou consulta. Por quê? Está vendo o x aí? Isso aí quer dizer que está desatualizado, né? Por quê? Porque consulta não está na Constituição. Vamos ver o que diz a Constituição. Artigo 37, inciso 5º, as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores efetivos e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos e condições e percentuais mínimos previstos em lei. Destino-se a quê? A apenas Direção, Chefia e Assessoramento. A Constituição não fala nada sobre consulta. Então, função de confiança exclusivamente para servidores efetivos. Cargos em comissão, servidores efetivos ou não efetivos. Vai vir uma lei que vai dar o percentual de cargos em comissão para servidores efetivos. Então, vamos lá. Voltando aqui ao Decreto 2479. Os cargos em comissão serão providos mediante a escolha do governador, podendo esta recair em quem? Em funcionário, é o servidor público, ou servidor regido pela legislação trabalhista, aqui é o empregado público, ou pessoa estranha ao serviço público, né? Lembrando que cargo em comissão, ela pode ser destinada a servidores efetivos ou não efetivos. Desde que reúna o quê? Os requisitos necessários e a habilitação profissional. Então, você tem que ser qualificado para preencher um cargo em comissão lá no Rio de Janeiro. Continuando aqui, mais disposições do regulamento a respeito do cargo em comissão. Recaindo a nomeação em funcionário do Estado, este vai optar pela percepção dos seus vencimentos, do vencimento do seu cargo efetivo, vencimentos e vantagens, mais 70% da gratificação do cargo em comissão. Ou os vencimentos integrais do cargo em comissão. O que você está dizendo aí, professor? Que o funcionário efetivo, quando ele for provido em cargo em comissão, ele vai poder optar. Ou ele vai receber o salário dele completo, com as vantagens, mais 70% do cargo em comissão. Ou ele vai receber só o cargo em comissão. Os valores do cargo em comissão. Se ele escolher só os valores do cargo em comissão, essa opção não prejudicará o adicional de tempo de serviço, devido ao funcionário, que será calculado sobre o valor do cargo que ocupa em caráter efetivo. Então, se ele escolher o símbolo lá do cargo em comissão, ele vai receber o símbolo mais o adicional de tempo de serviço que ele tiver direito. Então, o funcionário efetivo que for provido em cargo em comissão, ele vai poder optar aí. Recaindo a nomeação em servidor contratado, administração direta ou da autarquia, terá suspenso seu contrato de trabalho, enquanto durar o exercício do cargo em comissão. Quando exonerado do cargo, ele reverterá imediatamente ao exercício do contrato, para terminar o contrato dele, e receberá o valor do símbolo. Ele não vai ter o direito de escolher, não, né? O que é o servidor contratado? Isso é muito comum no serviço público. Inclusive, lá no TJ do Amazonas, a comissão do concurso está lutando por conta disso. Lá tem muitos servidores contratados, servidores cedidos, estagiários, ocupando a vaga de servidor público, né? Ocupando a vaga de quem passou no concurso, que teve agora. Então, a comissão do concurso está batalhando aí, junto ao CNJ, para que essas pessoas que estão ocupando a vaga de servidor público, elas saiam, para quem for aprovado no concurso, assuma o cargo de fato, né? Elas estão ocupando a vaga de quem estudou e passou no concurso, né? É muito apadrinhado político lá. Então, isso é uma prática muito comum aí no Brasil todo, né? Então, recaindo a nomeação em servidor contratado, administração direta ou da autarquia, ele vai ter o seu contrato suspenso, enquanto estiver lá exercendo o cargo de comissão. Quando ele for exonerado do cargo de comissão, ele volta para cumprir o seu contrato. E ele não vai ter opção. Ele vai ter que receber, obrigatoriamente, o valor do símbolo lá do cargo comissionado. Mais disposições aí. A nomeação de funcionário de outro poder, ou de outra esfera de governo, a cargo de comissão no Rio de Janeiro, somente após ter sido colocado à disposição, ou do poder executivo, do legislativo ou do judiciário do Estado. O que você está dizendo aí, professor? Se vier um funcionário de outra esfera de poder, né? Da União, de outro Estado, ou de outro município, ou de outro poder, executivo, legislativo ou judiciário, ele só vai poder exercer um cargo comissionado lá no Rio de Janeiro, se ele for colocado à disposição. Então, ele vai ter que ser colocado primeiro à disposição lá, para poder exercer um cargo lá no poder judiciário do Rio de Janeiro. E sem ônus para a esfera de governo a que pertence. Então, ele vai ser colocado à disposição, e quem vai pagar é o Estado do Rio de Janeiro, né? Se ele vier de outro Estado, quem vai pagar é o Estado do Rio de Janeiro. Não vai ter nenhum ônus para quem está cedendo ele. Quem vai pagar é quem está recebendo. E quando ele vier, ele vai poder fazer aquela opção, né? Pelos vencimentos do cargo, vencimentos de vantagem do cargo efetivo, mais 70% do valor do cargo em comissão. Ou só o valor do cargo em comissão. Então, ele vai fazer essa opção também. O inativo provívido em cargo em comissão, perceberá integralmente o vencimento relativo ao cargo em comissão, mais os seus proventos de aposentadoria. Professor, isso está de acordo com a Constituição ou não está? Aqui vai estar sim. Vamos ver o que a Constituição vai dizer. Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 10. É vedada a acumulação de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego ou função pública. Isso aqui é a regra, né? Em regra, é vedada a acumulação de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego ou função pública. Salvo os cargos acumuláveis. Quais são aqueles cargos acumuláveis? Dois de professor, um de professor e um de técnico ou científico, e dois privativos de profissionais da saúde. E os cargos em comissão de livre enomeação e exoneração. Então, esses aí podem ser, sim, acumulados com proventos de aposentadoria. Então, está de acordo, sim, com a Constituição. Após ser encargo em comissão, determinará o afastamento do funcionário do cargo efetivo de que for titular, salvo os casos de acumulação legal. Então, quando ele for provido em cargo de comissão, ele vai ser afastado do seu cargo efetivo, né? Vai exercer só o cargo em comissão. Salvo nos casos de acumulação legal, que acabei de falar. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto dois de professor, um de professor e outro técnico ou científico, e dois cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentares. Lembrando que deve haver compatibilidade de horários. Então, esses aí são os casos em que pode, sim, haver acumulação de cargos públicos. Função gratificada. Quem vai dispôr sobre ela é o regulamento 2479. O que é a função gratificada? É a função de chefia e assistência intermediária. É um degrau abaixo, né? Primeiro tem o cargo de comissão das, direção e assustanamento superior, é o topo da pirâmide lá. Abaixo dele tem o cargo comissional de direção e assustanamento intermediário, e a função gratificada de chefia e assistência intermediária. É o CAI, né? Chefia e assistência intermediária, função gratificada do grupo dois também. O que vai fazer essa função gratificada? Encargo de chefia, assessoramento e outros casos. E esse secretariado aí, professor? Lembrando que isso aí não está na Constituição. Vamos ver aqui novamente. As funções de confiança, exercida exclusivamente por servidores efetivos, e os cargos comissionados a serem prestidos por servidores de carreira, nos casos, condições percentuais mínimos previstos em lei. Destino-se apenas ao quê? Direção, chefia e assessoramento. Não fala nada de secretariado. Por isso que está o xizinho ali. Então, essa função gratificada CAI, chefia e assistência intermediária, ela se destina ao quê? Encargo de chefia, assessoramento e outros casos, em níveis intermediários e inferiores. Lembrando que a função gratificada é exclusivamente para servidores efetivos, hein? Muito cuidado com isso. Seu exercício não constitui emprego e a gratificação respectiva tem o caráter de vantagem acessória ao seu vencimento. Você vai receber o quanto estiver lá na função. Quando você deixar a função, você deixa de receber. Vamos aqui. São competentes para designar e dispensar os ocupantes das funções gratificadas nos âmbitos das respectivas unidades. Quem é competente para designar e dispensar? Aqueles mesmos que são competentes para dar posse, salvo o governador. O governador não se mexe em função gratificada. Ele vai apenas dar posse aos cargos em comissão. Em função gratificada, ele não vai se meter. Os outros, sim. Secretário de Estado, chefe de gabinete militar, procurador-geral do Estado e procurador-geral de Justiça. Esses aí são competentes para designar ou dispensar as funções gratificadas. Compete a autoridade que ficar subordinado o servidor designado para a função gratificada dar o exercício no prazo de 30 dias, independentemente de posse. Então, essas autoridades aí vão designar ou dispensar as funções gratificadas. Quem vai dar o exercício é a autoridade a que o servidor estiver subordinado. Vai dar exercício no prazo de 30 dias, independentemente de posse. O afastamento do funcionário de sua unidade administrativa para o desempenho de função de confiança no Estado do Rio de Janeiro somente com ônus para a unidade requisitante. Então, quem pedir vai pagar. Então, o afastamento do funcionário da sua unidade. Vai ser função gratificada lá no Estado do Rio de Janeiro só com ônus para quem está pedindo. Quem dá não paga nada. Quem vai pagar é quem está requisitando. No caso de vacância, tanto de cargo de comissão como de função gratificada poderão ser designados funcionários do Estado para responder pelo seu expediente. Então, se vagar os cargos de comissão e as funções gratificadas, poderão ser designados outros funcionários até que eles sejam repóstolos. Substituição ocorrerá quando o agente público assume a responsabilidade de um cargo ou uma função de confiança nos casos de ausência do titular. Então, quando o titular se afastar do cargo de comissão ou da função gratificada por algum motivo, vai vir outro servidor que vai substituir ele por um dado momento. O que o decreto-lei vai falar sobre isso daí, sobre a substituição? Os cargos em comissão e as funções gratificadas exercidos eventualmente em substituição, a investidura independe de posse. Então, quando alguém for substituir, vai substituir independentemente de posse. A substituição será gratuita, salvo afastamento do titular exceder a 30 dias. Então, ele só vai receber se passar a substituição de 30 dias. Enquanto não passar de 30 dias, ele não vai receber nada. O regulamento vai dispor um pouquinho diferente disso daí. Mas, segundo o decreto-lei, a substituição será gratuita, salvo se passar de 30 dias ou outros casos em regulamento. Só um adendo aqui. A jurisprudência vai dizer que o servidor em substituição, ele vai receber pelo exercício da substituição desde o primeiro dia. Mas, isso aí, a gente vê em direito administrativo, quando esse conteúdo aqui está dentro do direito administrativo. Eu já vi questões do SESP cobrando essa jurisprudência quando esse conteúdo vem no direito administrativo. Já vi também questão do SESP com esse conteúdo diverso, do jeito que está aqui. Quando vem na parte de legislação específica. Inclusive, essa questão foi posterior a essa outra, né? Então, o que eu aconselho? Como veio na parte de legislação específica, então vá como está aqui. A substituição será gratuita, salvo o afastamento do titular exceder a 30 dias ou outra hipótese em regulamento. Então, vamos lá. Não poderá recair a pessoa estranha ao serviço público. Então, se você for exercer a substituição de um cargo de comissão numa função gratificada por algum motivo, tem que ser servidor público efetivo. não pode ser pessoa estranha ao serviço público. O decreto 2479 vai trazer outras coisas, né? Então, a substituição será eventualmente, nos casos de impedimento legal, o afastamento dos seus titulares, né? Então, se ele estiver impedido legalmente ou por algum motivo se afastar, aí ele vai ser substituído. Aqui também vai acrescentar que não poderá recair em servidor contratado e nem em pessoa estranha ao serviço público. Então, tem que ser servidor público lá efetivo para exercer o cargo em substituição. Vamos lá. A substituição, ela pode ser automática ou por designação. Se ela for automática, vai ser nos casos estabelecidos em lei, em regulamento ou em regimento, independente de designação. Ou ela vai ser provida por designação. Quando? Só quando a substituição for indispensável. Será designado pela autoridade imediatamente superior àquela substituída. Somente pode ser exercida por funcionário público estadual que já seja ocupante de cargo comissão ou função gratificada de símbolo igual ou superior àquela que vai ser substituída. Se não houver, quem vai decidir isso é o governador do estado. Então, tem duas formas de fazer a substituição. A automática, que é aquela que já está pré-definida. Então, vai ter lá um regulamento, um regimento que vai dizer que fulano de tal vai substituir o cargo comissão quando ele se afastar por algum motivo, impedimento legal ou outro impedimento. Aí, fulano de tal já sabe que esse cara aqui, se ele sair sentar de férias, se ele estiver de auxílio-doença, ele vai automaticamente exercer a substituição, independentemente de designação. E também vai ter a substituição por designação. Aqui, só se for indispensável. A autoridade superior, aquela substituída, vai fazer essa designação. Somente para o servidor público estadual, nós já sabemos isso, que seja ocupante de cargo comissão ou função de confiança, igual ou superior àquela que foi substituída. Se não tiver ninguém, quem vai decidir isso é o governador. Deixa eu sair daqui da frente para vocês verem melhor, né? Estou aqui na frente. Espera aí. Vamos lá. Está aí o quadro, deem o print ou baixe o PDF aqui no primeiro link da descrição do vídeo. Ok? Vamos lá. Então, voltei para encerrar, né? Acabamos a aula de hoje. Cargo comissão, função gratificada, substituição e formas de investidura. Então, acabamos a aula número 2. Então, pessoal, se você gostou da aula, se ela foi útil para você de alguma forma, assine o canal, ative as notificações, deixe seu like, coloque algo nos comentários, dúvidas, sugestões, reclamações, mais informações, dicas, questões, lá no Instagram, arroba legislação. Lembrando, novamente, que aqui na descrição do vídeo estão os slides dessa aula aqui em PDF. Primeiro link aqui na descrição, vocês podem baixar. Então, pessoal, fico por aqui. Lembrando que amanhã 8 da noite, aula de exercício 1. Depois de amanhã, aula de exercício 2 a respeito dessa aula teórica aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Meu nome é Samuel Luiz e você está no Legislação. Tchau. Tchau.